Rio Grande do Norte, faltam poucos dias para as eleições. Vocês me viram como ministra nos últimos anos, ir algumas vezes ao Rio Grande do Norte, com a minha deputada Carla Dixon. Carla Dixon chegou aqui em Brasília e fez um mandato extraordinário. O que esta médica, essa parlamentar, essa mulher cristã guerreira, fez na Câmara dos Deputados, precisa continuar. O povo do Rio Grande do Norte, o povo cristão, vamos eleger Carla Dixon para continuar aqui na Câmara dos Deputados. Precisamos dela. O presidente Bolsonaro precisa de Carla Dixon. Quem é conservador, quem é cristão, quem defende a família, a mulher. Carla Dixon para a Câmara Federal. O número dela é muito fácil. Olha, é só chegar na UNA e diz cá 4411 4411. Deputada Federal, que Deus te abençoe, doutora Carla. Precisamos de você de volta para continuar o trabalho incrível que você está fazendo.